E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô voltando aqui com vocês com mais uma parte do processo de customização da Embel M911A1, que a gente vai transformar ela no modelo Punisher. Hoje eu tirei para poder fazer alguns testes de pré-montagem das peças que a gente pretende substituir. E infelizmente o resultado não foi muito satisfatório. Na pré-montagem eu acabei descobrindo que algumas peças não serviram muito bem nessa plataforma, então ou elas envolveriam uma alteração muito grande no chassi da peça ou elas precisariam de um trabalho na própria peça em termos de encher com solda, alguma coisa do tipo. E eu resolvi por não fazer isso. Eu não vou utilizar essas peças mais. Então a ideia é a gente trabalhar com as peças originais da pistola mesmo. O que a gente ia substituir? A gente ia substituir o beaver por um beaver da STI. O modelo dele é um pouquinho diferente, ele é mais alongado. Só que em contrapartida as alavancas das travas são um pouco diferentes. A unha aqui que faz a garra da casa da mola também é um pouco diferente, essa aqui é mais fina. E eu ia ter que fazer um trabalho no frame, fazer um desgaste no frame para que essa peça pudesse casar melhor. E eu não estou disposto a fazer essa alteração no chassi da arma. Então por conta disso a gente vai descartar essa peça. A gente não vai usar a peça da STI mais. Esse é um beaver da STI e nós não vamos usar ele mais. Nós vamos manter a peça original. A outra alteração também ficou com o cão. O cão eu ia usar dois modelos aqui que tem também. Também STI. Eu estava na dúvida se esse que fica mais parecido com o modelo original ou esse que é mais quadrado. eu estava querendo aplicar esse aqui. Só que mais uma vez também na hora que eu fiz a montagem ele não funciona legal. Ele falta, a trava do cão não funciona nele. Não consegue fazer travar o processo. Ele funciona todo com o círio, desconector normalmente, mas a trava dele não funciona. Ele acaba sendo um pouco menor do que o embeu. Então ele não funcionou. Ele não funcionou legal. Então por conta disso também nós não vamos usar o cão STI. Nenhum dos dois modelos. A gente vai usar o original. Não me agrada. A aparência dele não me agrada um pouco, mas para essa primeira fase do projeto está legal. A gente não vai mexer. Nós vamos manter o original mesmo. Esses dois também nesse primeiro momento estão descartados. O que que a gente vai fazer então? Nós vamos deixar branca essas partes que nesse projeto eu vou considerar branco. Não vou fazer branca a casa da mola. Eu vi alguns modelos na internet e não gostei. Isso aqui fica tudo branco. Ficou um negócio meio esquisito. Não me agradou visualmente. Então nós vamos deixar a casa da mola preta mesmo. A ideia é que todos eles acompanhem o acabamento do compensador. Que elas fiquem brancas como compensador. Esse vai na ponta do cano. Então na primeira fase do projeto nós vamos usar todas as peças originais e essas peças que vão ficar brancas. Eu tentei fazer uma uma decapagem química. Usando um decapante de tinta e vernizes. Mas não funcionou. A decapagem química não funcionou. Então por conta disso eu vou ter que fazer a decapagem mecânica mesmo. Ou seja, eu vou ter que pegar ali no motos meril. Eu vou usar uma escova de latão para não ficar tão agressivo e marcar tanto a peça. E nós vamos deixar e vamos trabalhar até tirar esse acabamento. Vamos trabalhar nela até sair esse acabamento preto e ficar ela toda branca. Como essa é a ideia do projeto agora. Então como a decapagem química não deu certa. Vamos lá para o motos meril. botar uma escovinha de latão e começar o processo de decapagem. Vamos lá. E aí pessoal. Agora vamos aqui tentar decapar um pouco esse acabamento preto que vieram nas peças. Eu vou começar pelo gatilho. Vamos ver que ele está todo preto ainda. E vou passar. Estou usando uma escova de latão. Uma escova bem mole. Porque a ideia realmente é só tirar o acabamento e não danificar muito o material. para que a gente possa dar um polimento depois usando uma bone de algodão. Tive que mudar o motos melhor para cá para a gente poder ter uma luz melhor e aparecer melhor o processo. Vamos lá. Vamos tentar decapar isso aqui um pouco. E aí pessoal. Bom. Passado aí uns 20 minutos de trabalho ali no esmeril. E aí pessoal. Bom. Passado aí uns 20 minutos de trabalho ali no esmeril. Então chegamos nisso aqui ó. Realmente tirou todo o material. O metal está bem exposto. Porém está muito longe do acabamento que a gente... do branco que a gente espera deixar o equipamento inteiro. Então realmente eu vou ter que niquelar essas peças. Só para a gente ver na mesma luz a diferença. Talvez na câmera não dê para ver bastante a diferença mas... Está muito longe. Esse aqui está bem branco. E isso está uma cor de metal polido. Então... Não é isso que eu espero. Então realmente eu vou polir todas as peças. E vou procurar alguém que faça a niquelação para poder niquelar. Eu só consigo fazer oxidação preta aqui. Eu não consigo niquelar. Mas eu vou procurar alguém que faça a niquelação para poder niquelar todas as peças. Mas de qualquer forma eu vou ali. Vou fazer a decapagem completa de todas elas. Vou deixar já tudo exposto para a gente já levar, já facilitar para ganhar tempo. Quando for levar para poder niquelar. Mas é isso aí. Vamos continuar. Pessoal, como a gente falou nós vamos mandar fazer o acabamento nas peças. Porque o polimento no metal mesmo não foi satisfatório. Então eu acabei de pegar. Está aqui. Inclusive estou gravando aqui direto do escritório. Então o que nós mandamos fazer nem foi a niquelação. Foi o cromo duro. Eu mandei fazer um cromo duro fosco nas peças. Eu acabei de pegar aqui. Vamos ver como é que ficou. Então acabei de chegar. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu destacar. Ficou aqui. Aqui o cão. Vou colocar o... Acabou. Olha aqui. Olha aqui como ficou legal. Está vendo? Bem branquinho. Olha. O cão também. Tudo branco. Esse é o cão original. Aqui está o restante das peças. Olha o beaver. A gente tem mais coisa aqui. Trava. Batilho. Retém. Trava. Retém. Trava. Então está aí. Todos feitos em cromo duro. Fosco. É bem assim. Esse é o que eu esperava. Beaver. Bem legal. Bem polido. Trava do cão. Retém do ferrolho. Tudo branquinho. Bem polido. E é isso aí. Próxima parte agora é... Essa parte eu vou terminar só de fazer. Quando a gente for fazer a montagem. Vou fazer o polimento das peças. Das laterais do gatilho. Um pouquinho dos roletes. Um pouquinho aqui do cão. E agora... Bom. Aqui está pronto. Nós vamos começar agora a fazer a parte da preparação da pistola. Polimento do frame. Do slide. E depois o próximo passo já vai ser a montagem do conjunto. Para a gente começar a ver a pistola tomar forma. Então é isso aí. Obrigado e até a próxima.